Música Música É teu meu, tu merece porra Música Música Não, é teu Tu merece, é teu É verdade, é teu É pra ti Tudo que tu fez pra mim Demorou um pouco, mas consegui Muito obrigado Isso ai é pouco O que tu fez pra mim, isso aqui é pouco O que tu fez pra mim